Agora é hora de mais um Visão Masculina e eu faço a pergunta para você. Você acredita de fato no poder da mente? De verdade? Na cura? Pela fé? Acredita na mediunidade? Tá. Como definir, como explicar esses fenômenos? Esse é o nosso assunto de hoje, com o nosso parceiro, querido amigo, o psiquiatra, doutor Franklin Ribeiro. Tá bom, querida? Como é que você está? Tá bom, velho? Tá bem. E você? Bom te ver. Obrigado por ter vindo. Obrigado, velho. E o dentista e médium conhecido de vocês também, que assistem a nossa Gazeta, Germano Hedder. Tá bom, querida? Tá. Prazer em vê-lo. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Muito bem. Franklin, você... Eu fiquei sabendo uma história, não sei se é mito ou se é verdade. Mas você iniciou esse ano a primeira disciplina específica sobre relação entre religião e medicina na USP. Isso. Meu Deus. Como é que é essa matéria? Eu sei que tinha na Universidade de Moscou uma coisa parecida. É. Tem algumas universidades no mundo que já se ocupam dessa questão. Nós começamos a dar uma aula no curso de psicologia médica na graduação, no terceiro ano da Faculdade de Medicina da USP, sobre o paciente, sua religião e sua espiritualidade. Por quê? Porque 93% da população brasileira tem alguma denominação religiosa e são espiritualizados. Então, o paciente, ele é beneficiado quando ele tem fé, ele acredita. Nós sabemos hoje que existe uma correlação positiva entre o indivíduo ter uma religiosidade, uma espiritualidade e isso beneficia a saúde. Melhora uma série de parâmetros vitais, desde reduzir a mortalidade cardiovascular até aumentar o bem-estar, a felicidade conjugal, etc, etc. E nesses últimos dez anos, umas milhares de pesquisas têm sido realizadas e nós temos três linhas de pesquisa. Uma delas é essa, ligando a religião, a espiritualidade e a saúde. A segunda linha de pesquisa é fazer diagnóstico diferencial entre um transtorno mental, psiquiátrico e um transtorno mediúnico, sensitivo, por exemplo. Se é loucura ou é mediunidade e é sensibilidade. E uma terceira ordem de pesquisas que tem surgido, Rony, é sobre a origem da consciência. Experiência de quase-morte, uma série de fenômenos que têm intrigado os pesquisadores. Então nós temos falado sobre os aspectos positivos e negativos da religião, no que elas podem interferir na conduta dos nossos pacientes. Nós respeitando a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes, facilitamos a aderência ao tratamento. Os pacientes acabam aderindo mais, tendo respeito e tolerância à diversidade religiosa. Bárbara essa ideia. A ideia é alguns trabalhos que eu andei lendo, faz tempo que eu tinha algum interesse nesse sentido, em relação à cura mesmo. Foram publicados pela Universidade de Moscou, mas muito antes, década de 20. Tipo, o Napoleon Hill, esses caras publicavam... Aksakoff. Aksakoff, enfim. A Norma Vincent Peel, esses caras escreviam essas histórias que eu acho que têm fundamento. Enfim, você é psiquiatra e vai nos ajudar nessa história hoje aqui. Germano, você não é psiquiatra, mas também fez uma biomédica, você é dentista. E não tem formação em artes plásticas, eu fico vendo você. Nenhuma, né? Eu fico vendo você fazer essas coisas. É um especialista em medicina espiritual. Para mim também é uma surpresa, né, Rony, fazer esse trabalho todo também, porque de uma hora para outra você vê a sua mão trabalhando, estava conversando com o Franklin, é espantoso e ao mesmo tempo me maravilha perceber a atuação desses amigos espirituais, assim, de uma forma tão contundente. É, tem até um nome específico para isso, tem um, não é um neologismo, mas é uma coisa próxima disso, que é psicopictografia. Psicopictografia, e às vezes piora mais ainda, é psicopictoriografia ou psicopictografia também, né, uso esses dois termos. Que não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma coisa complicada nesse sentido. Ou seja, você é especialista em medicina espiritual, com toda certeza, né? Desde o início a psicopictografia foi direcionada ao trabalho de cura. Olha, dá uma olhada nisso aí, ó, ó, isso é o que eu vejo você fazendo a televisão. Então, esse é um Picasso trabalhando, e esse quadro foi feito num encontro dentro da Universidade de Florianópolis. Foi num encontro de beleza e arte lá dentro da UFSCar. É um traço muito parecido com a fase azul dele. É engraçado isso, você vê, eu tenho uma amiga chamada Vera Malta, que também trabalha com essa... Eu conheço. A Vera, foi para a Alemanha, né? E eu vi, a primeira vez que eu vi, você fica impactado, Franklin. Você imagina, um amigo seu e tal, de repente, o cara começa... E é com a mão, é com... Ele está com... Olha, ele está com uma assinatura perfeita. E a Vera trabalha em cima de porcelana. De porcelana, eu vi porcelana. É uma coisa mais complicada, hein? E coisas, assim, impressionistas, naquela linha de... Bem interessante. De degado. Você vai ajudar seu amigo. Você é um grão-chefe de cuisine, você vai servir. Está certo? Já. Perfeitamente. Boa lá. E, Carolzinha, você prepara um vaso bonito, uma jarra bonita de prata ou de cristal para a gente servir o suco de uva? Acho que tem essas pessoas, só você quando vem aqui, bonitão. A cor da berinjela. A cor da berinjela? É. Lembra muito o vinho, as cores violaças, os toques, os tons. Enquanto o Roberto explica para a gente a cor da berinjela, eu peço a você que me espere. Presta atenção. Essa dupla que está aqui vai dizer o que a sua mente pode fazer com a sua vida, com a sua saúde. Você vai gostar. Estou voltando. Estou voltando.